Paz, Deus! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha do Hino 23, a parte 1, tá aí no canal. Vamos para a parte 2. Ó, vocês vão anotar o nome das notas. Dá só uma olhadinha aí. Opa, deixa eu clarear. Clareia, meu filho. Aí, clareou. Anota o nome das notas. Não tem problema nenhum. Não põe de caneta, tem que ser de lápis, tá bom? E a regra é o quê? Sempre lê a nota de baixo pra cima. Lembra? Ré sol, ré fá, ré fá, si, fá, si, si, mi, si. Certo? Não se esqueçam. O terceiro, o quarto pentagrama, vocês copiam a nota do terceiro e do segundo. Porque as notas são praticamente a mesma. Tá? Você vai olhar a referência de cima. Onde é que tá a nota? Tá em tal lugar. Então, você vai lá e coloca... Anota a nota, ó. Si, tá vendo? Si, sol. Ré sol. Ré lá. Ré fá, perdão. Tá vendo? Sol. Do. Si, sol. Do. Ré si. Ré ré. Mi si. Ré ré. Ré do. Sol si. Isso aqui já tem aí pra cima. Copia o nome das notas. Não tem problema nenhum copiar. E aí, como que a gente vai fazer? Terceiro pentagrama, sol e si. Sol si. Sol ré. Ó, onde é que tá o ré aqui, ó. Ré e fá. Ó, pra fazer si fá, você só vai dar uma... Você viu que eu só dei uma viradinha na mão? Porque o meu dedo 5 já tá em cima do si, ó. Si, si, ó. Só abre o dedão. Mi si. E aí, como que eu pego esse lá lá? Ah, eu vou sustentar o mi aqui como nota de apoio e vou pegar o lá lá aqui, ó. Você viu que eu tava aqui? Sustentei o mi e peguei o lá lá. Lá e dó sustenido. Ré. Dó natural. Olha bem a nota de apoio aí que vocês vão usar pra não ficar tirando a mão do lugar, porque a sua mão não pode ficar saindo do lugar. Se a sua mão ficar saindo do lugar, você fica procurando nota, tipo barata, tonta, sabe? Pois é, então você tem que usar a nota de apoio. No segundo pentagrama, no terceiro pentagrama, o sol, no primeiro e segundo compasso, se torna nota de apoio, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu estou aclareado aqui. Clareia, clareia, meu filho. No primeiro e segundo compasso, esse sol aqui se torna nota de apoio. Aqui a nota de apoio é o fá. Por quê? Porque você faz si fá, você segura o fá aqui pra você pegar o mi si. Aqui é o mi que é a nota de apoio, porque você segura o mi pra fazer o lá lá. Entendeu? Então vamos lá, sol e si. Sol, Si, Sol, Solzinho, Sol e Ré Fá, Ré e Fá, tá vendo? Si, Fá, ó, só vou abrir o dedinho e pegar Si, Fá Abro o dedão e pego Si, Si Pego o Mi, que já tá aqui em cima do meu dedo 3 Lembra que o Mi é nota de apoio? Eu vou soltar o Si aqui da frente pra abrir a mão pra pegar o Lá Lá, Dô, Sustenido, Lá, Ré Lá, Mi Não, Lá, Dô, Natural Ó, você viu que eu fiz aqui, aqui e ó Se tiver muito difícil pegar esse Dô com o dedo 3 Esse Dô aqui, ó Você pode colocar o dedo 4 Tá? Se tiver muito difícil, mas tenta pegar Então vamos lá, terceiro pentagrama Sol, Si, Sol, Si, Sol, Ré Ré, Fá, Si, Fá, Si, Si Mi, Si, Lá, 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 Dô Lá, Ré, Lá, Dô Tá bom? De novo, Sol, Si Sol, Si, Sol, Ré, Ré, Fá, Ré, Fá Si, Fá, Si, Si, Mi, Si Lá, 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 Dô Lá, Ré, Dô Certo? Estuda desse jeitinho aí E aí depois você coloca a mão esquerda A mão direita Tá bom? Sempre o quê? Lendo a nota de baixo pra cima E vamos supor Como que eu vou ler a nota de baixo pra cima? Aqui tem um Sol e um Si Eu sempre vou falar o Sol primeiro e o Si Na clave do Sol você vai ler a de cima Tá bom? Mas sempre olha a mão esquerda primeiro E depois a direita Não fica olhando pra mão Por isso esse exercício aqui, ó Pode ficar várias vezes tocando a mão esquerda Pra você não ficar olhando pra mão Certo? Quarto pentagrama Sol e Si Ó, tá aqui Sol, Si, Ré, Sol, ó Só vou abrir o dedinho, ó Fala, Sol, Dô Si, Sol, Dô, Sol Ré, Si, ó Só vou fazer esse aqui, ó Ré, Ré Mi, Si Ré, Ré de novo Dô Sol, Si Tá, não tá difícil É só treinar bastante Pra quando você for tocar Não ficar olhando pra mão Então, ó Você vai colocar Sol e Si aqui, ó Colocou o dedo 1 no Sol E o dedo 4 no Si As outras notas já vão ficar mais fácil Usa aí No primeiro compasso Você usa o Si como apoio Primeiro você usa o Si Sol, Si Pra pegar Ré, Sol Você vai usar o Si como apoio Pra pegar o Ré e Sol Sol, Ré, ó Tá vendo? Pra pegar o Fá lá Você vai usar o Ré Pra pegar o Ré, Fá Você vai usar o Ré como apoio, ó Pra pegar o Sol Continua usando o Ré como apoio Do Agora você usa o Do como apoio Pra pegar Si, Sol, ó Agora você usa o Sol como apoio Pra pegar o Do Usa o Do como apoio Pra pegar Ré, Si, ó Usa o Ré como apoio Pra pegar o Ré lá da frente Usa o Ré de trás Como apoio Pra pegar o Mi, Si Continua deixando a mão em cima do Ré, Ré Ré, Ré Usa o Ré de trás Como apoio pra pegar o Do Continua usando o Ré de trás Pra pegar Sol, Si, ó Pra que essas notas de apoio? Pra você não tirar a mão do lugar Não pode ficar tirando a mão do lugar Tirou a mão do lugar, você se perde Vamos agora fazer Sol, Si, Sol Perdão Si, Sol, Sol Ré, Ré, Fá, Sol Sol, Do, Si, Sol, Do, Sol Ré, Si, Ré, 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 Mi, Si Ré, 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 Do, Sol, Si Certo? Se você tiver dificuldade de pegar essas notas de apoio Que eu falei, pega outra Que estiver mais fácil pra você Às vezes sua mão é muito pequena Então você precisa pegar outra nota Não tem problema Desde que você não toque assim, ó A gente usa a nota de apoio Pra o som ficar ligadinho, ó Viu? Tem lugar que não dá pra fazer Mas a maioria dá Então vamos de novo Si, Sol, Ré Sol, Ré Ré, Fá, Sol Sol, Do, Si, Sol, Mi Perdão Do, Sol, Ré, Si, Ré, Ré Mi, Si, Ré, Ré, Ré Do, Sol, Si Não precisa apertar a nota Quando vocês for tocar Toca o mais delicado possível Vocês não estão marretando igual pedreiro Vocês estão tocando Tipo um pintor Sabe? Que passa bem de levinho Pronto Não precisa apertar tanta nota Depois quando termina de estudar Tá com a mão matando de dor Certo? Treina bastante Depois que treinou bastante Aí vocês tentam tocar Com as duas mãos juntas Sem olhar pra mão esquerda Nem que vocês estude Cada pentagrama da mão esquerda Cinquenta vezes Pra vocês decorar Pra não ficar olhando pra mão Certo? O vídeo é uma dica Aí depois vocês fazem o quê? Desliga o celular Pra não ficar Perdendo Tempo E vão estudar Com as dicas Que eu passei É assim que a gente estuda Tá bom? Deus abençoe Até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau